Olá, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower. Sejam bem-vindos, uma vez mais, ao nosso canal. O canal Adriano, a voz dos que não falam, essa grande família que nós formamos. A família em prol de dar-nos consolo, amor e esperança. Sim, nós tivemos a infelicidade de estar dentro desta organização das testemunhas de Jeová. Uma organização que destrói vidas e famílias. Uma organização que é uma empresa, na verdade, multinacional e multimilionária. Comandada por acionistas. É uma empresa e não é nada de religião. Eles usam uma fachada de religiosidade para mantener a base da pirâmide, que leva até o ápice dessa pirâmide, que são os verdadeiros donos dessa empresa. Ou seja, os acionistas. Que estão conectados com a nova ordem mundial. E fazem parte da grande pirâmide que comanda este mundo, que está na mão de poucas famílias multibilionárias. E isso trataremos em um outro dia. Mas, hoje, eu estou aqui para dizer obrigado. Obrigado a vocês por fazerem da minha vida um pouco mais feliz. Obrigado por terem me dado consolo. Em nome de Cristo e do Deus Todo-Poderoso, o Eterno, que designou ao Filho todas as coisas, temos que agradecer. Agradecer a vida. Agradecer o privilégio de estarmos juntos e unidos. Vocês nem imaginam o quanto de mensagens eu recebi hoje. E como eu fiquei feliz de ver as mensagens que vocês colocaram no canal, no vídeo de ontem, nos comentários, de ânimo, àquelas pessoas que sofrem em busca de defender o que é correto. Como Regina Paulina, Geraldo Pitomo e muitos outros. Assim que obrigado. Do fundo do meu coração. Cristo está cuidando de mim. Como cuida de cada um de nós. e haverá dias bons e dias melhores. E também dias não tão muito bons. Mas é nesse momento que nós vemos quem realmente está do nosso lado. E Cristo está conosco. Ele disse, né? E estarei convosco todos os dias. Até a conclusão dos tempos. Sim. Que promessa maravilhosa. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por Ele. Assim que muitos me perguntam, né? Eu já expliquei várias vezes, mas muitos me perguntam. Adriano, que religião você é? Aonde você se congrega? Olha, vou voltar a repetir. A minha religião se chama Cristo. Baseado em João 14,6. Onde Ele disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Deus está no meu coração. E eu levarei Ele sempre comigo. E Ele escuta minhas orações e me dá Seu Espírito Santo cada vez que eu sento aqui. Eu respeito todas as pessoas que têm sua religiosidade e que acudem a qualquer organização. Meu parecer pessoal, e ninguém tem que pensar como eu, é de que não existem religiões verdadeiras. Existem corações verdadeiros e bons corações. Existem pessoas de boas intenções. Mas as organizações humanas estão todas destinadas ao fracasso. Porque todas fazem parte de Babilônia, a grande. Sim. Todas. E uma, em especial, mostra as características mais evidentes de Babilônia grande. Que é a Watchtower Bible Intract Society of Pennsylvania. Ou Testemunhas de Jeová. As obras da carne se veem manifestas nesta organização totalmente. Richa, ciúme, acessos de ira, zelo. Tudo que é ruim, você pode observar ali dentro. Eu vivi lá 50 anos da minha vida. Só durante a minha juventude, eu fiquei seis anos fora. O demais, eu fiquei dentro desta organização. E ocupei altos postos de responsabilidade, de escravidão mental dentro desta sujeira chamada Testemunhas de Jeová. Que me dá verdadeiro nojo. Só de lembrar que eu fui usado, realmente, usado por esses mafiosos sem escrúpulos. Assim que é lamentável. Mas, eu queria hoje fazer uma homenagem a todos aqueles que já não estão. Todos aqueles que defenderam com unhas e dentes a verdade de Cristo. E que esta organização descarregou sobre eles o seu ódio. Sim, ódio. E alguns vão dizer que exagero as Testemunhas de Jeová odeiam. Sim, odeiam. Eu posso dizer que odeiam. E incentivam ao ódio disfarçado de amor. Quando eles saem para dizer que imitam a Cristo pregando de casa em casa, a ideia é nós vamos fazer isso em obediência a Jeová e a Cristo. Cristo eles nem falam. Eles falam em obediência a Jeová. Imitando o exemplo de Cristo que eles põem Cristo na igualdade deles. E quando as pessoas você que está escutando esse vídeo que não é Testemunha de Jeová ou que é um estudante ainda quando você não aceita as ideias deles quando eles saem para fora da tua casa eles dizem temos que sacudir os nossos pés e que morram no Armagedon. É o que eles pensam, hein? É o que eles pensam. Alguns dizem ah, são cadáveres. Eu já escutei essas expressões eu mesmo. Assim que não me contem histórias baboseiras milongas e conversa mole. Vocês são incentivados pelo teu corpo governante os pau-mandado dos acionistas da Watchtower a odiar sim a repudiar qualquer pessoa que não seja Testemunha de Jeová. A frase muito comum que se escuta aí dentro é por pior que seja uma Testemunha de Jeová ele será melhor que o melhor mundano que existe lá fora. Que mentira sem vergonha é essa? É que não existe mentira com vergonha, né? Mas que mentira mais cabeluda é essa? Sabe por quê? Porque depois que eu saí dessa sujeira eu me dei conta que tem gente no que eles chamam mundo infinitamente mais solidária amorosa carinhosa e cristãs que eles. Infinitamente. não tem nem ponto de comparação. Eu por esses amorosos eu fui jogado na rua. Por esses amorosos faz quase um ano que nenhum familiar meu sempre procura saber como que eu tô se eu como se eu bebo se eu tô doente. São os mundanos e os apóstatas que ligam pra mim a cada dia perguntando como estou. Me dando conselhos de saúde pedindo pra mim me cuidar se for necessário descanse Adriano. Nós temos medo de perder você. Minha casa tá de portas abertas pra você. Eu faço questão de te ver quando você vier no Brasil. Adriano vem comer na minha casa. Assim de mensagens. Sulamita querida um beijo no teu coração pra tua filha amada. Um beijinho no teu coração. Sulamita um beijo você não sabe a alegria que você me deu. Um beijinho no teu coração. Sulamita é pra tua filha. Tá bom? Assim que são esses os que vocês chamam de mundanos que demonstram as qualidades de Cristo. Bando de canalha as testemunhas de Jeová. Principalmente os que sabem do erro e continuam aí apoiando esta máfia no Jeová. Assim que eu vou mostrar pra vocês um membro do Corpo Governante eu vou mostrar esse vídeo em castelhano em espanhol porque tem muita gente que tá vendo os vídeos em espanhol mas eu explico pra vocês o que vai acontecer. Aqui nós vamos ver um vídeo aonde o cachaceiro o pau d'água o pinguço lá do Corpo Governante chamado Anthony Morris o litro o litrão Anthony Morris bebedou de uísque nas tuas custas chupadeiro que ele compra os uísque com a tua contribuição. Tá bom? E você aí achando que é o sabido do mundo, tá? Se não você duvida põe na internet vídeo de Anthony Morris comprando 10 garrafas de uísque por 900 dólares nas tuas costas pra uso próprio pra uso próprio ele mesmo fala que é pra ele e pra esposa dele porque a esposa dele gosta daquela marca lá que é a melhor viu? Assim que atento você tá dormindo aí né e cochilou o cachimbocaio diz lá no interior você tá cochilando viu? Você tá cochilando numa hipnose que você não tem nem ideia aonde você tá você não tem nem ideia você acha que vocês são sabidos os únicos que vai sobreviver o urbanjetão ó que bonito que vocês são vocês são a coisa mais linda do mundo Howard vocês estudaram em Howard pra ser chupadedo é o que vocês estudaram tá bom? Assim que que nós vamos ver agora um vídeo e vamos provar que eles incentivam ao ódio e vou mostrar Anthony Morris naquele vídeo aonde ele lê um texto de salmo dizendo que os inimigos de Jeová desaparecerão como a fumaça e depois ele diz nós não queremos mesmo que vivam os inimigos de Jeová se são inimigos de Jeová são nossos inimigos como Cristo não é igual que disse amar e orar pelos nossos inimigos igualzinho a Cristo e aí ele pega um fósforo assopra e diz que este é um ritual também ocultista do fósforo e da fumaça de um fósforo ou de uma vela sendo apagada é um ritual ocultista que tem um significado oculto que se vocês estudarem vocês vão ver qualquer dia eu vou trazer reportagem disso aqui pra vocês tá bom? aí ele assopra e diz assim desaparecerão os inimigos de Jeová e nós não que desejamos morte mas nos alegraremos quando já não estejam eles ou seja nos alegraremos de pisar nos seus cadáveres é o que eles disseram como disse um a sua própria esposa uma inscrita aqui do canal igualzinho e nós vamos ver que quando ele assopra ele dá uma risada malévola maligna e satânica a risada que ele dá e os produtores dessa imundice colocam risadas atrás do chupadelo rino da maldade e do incentivo ao ódio que causa mortes dentro daqueles que saem daí de dentro pelo ostracismo que vocês causam bando de culpados de sangue que é o que vocês são tá bom? eu não tenho medo nenhum de vocês eu provo tudo que eu falo eu vou provar eu quero provar tudo que eu falo um dia diante de um juiz eu quero provar e mostrar e levar arquivos e vídeos e tudo e a minha própria experiência você pensa que eu tenho medo de vocês? vocês não sabem com quem vocês mexeram agora vocês não tem nem ideia de quem vocês tocaram bando de sem vergonhas e canalhas vocês não tem nem ideia e eu vou falar aqui de três vítimas mortais de vocês sem contar hoje uma inscrita ligou pra mim que eu estive conversando com ela quarenta minutos e falou pra mim que lá na cidade dela um jovem se jogou num pontilhão testemunho de Jeová se suicidou devido a tanta pressão que recebia da organização se jogou num pontilhão e se matou assim ó no mundo de casos de suicídio dentro da organização de vocês a mão de vocês tão suja de sangue suja de sangue e vocês ainda continuam dizendo que a religião verdadeira verdadeira imundice é o que vocês são viu verdadeira imundice é o que vocês são notem o membro do corpo governante instigando ao ódio tá em castelhano mas eu já expliquei pra vocês o que ele tá falando assim que prestem atenção como que esse cachaceiro pau d'água incentiva os adeptos que eles idolatram isso aí a desejar a morte nossa minha morte a tua morte a todos aqueles que descobrimos a podridão dessa religião as mentiras dela eles desejam a nossa morte vamos ver salmo 37 os inimigos de Jeová são também os nossos inimigos ele disse os inimigos de Jeová são também os nossos inimigos partindo do ponto de que Jeová se assemelha mais a um demônio do que com Deus esse não é o nome de Deus partindo daí foi explicado aqui essa semana claramente tem mais a ver com o satanismo do que com o nome de Deus começou a ser usado este nome no século 12 por um um sacerdote um sacerdote um freire Raimond ele que pegou as vogais usou o que fez os maçoretas pegou as vogais de Adonai e jogou lá no tetragrama e saiu esse nome híbrido um nome híbrido e eles falam que é o nome de Deus e os rituais satrânicos usam esse nome vamos ver o que ele continua falando e eu vou explicando para vocês que estes inimigos de Jehová nossos inimigos se desvanezcan como um depois cambia completamente de tema para falar do fim dos inimigos de Deus e como introducción cita o texto de Salmos 37 20 Antony Mores de inmediato faz distinciones estamos nós evidentemente faz alusão a Nasi Mores mas realmente errada o forte antigo de Jehová momento agora claro todo este crescimento e os avances da organização a parte terrestre que é da que estamos falando enfurecen a Satanás o diabo ele está muito enojado e nós estamos deseando que chegue o fim do principal inimigo de Jehová e de todos os outros inimigos que estão bajo seu controle o mesmo de antes nós estamos deseando que chegue o fim chegue o fim de Satanás e estamos desejando que chegue o fim ou a morte de todos os que são inimigos de Jehová na verdade o que ele está dizendo é que você adepto chupa dedo da vida odeie a todos aqueles que não sejam testemunhas de Jehová e que desejem a morte das pessoas sim e desejem a morte das pessoas crianças idosos gente trabalhadora boa gente que está assim eu conheci vários depois que eu abri meu coração e que caiu as escamas dos meus olhos e eu me livrei da influência demoníaca desta organização e do medo da minha própria família que está abaixo da influência demoníaca eu comecei a enxergar o amor que existe que Deus colocou no coração das pessoas e não me deixei mais levar por esse bando de canalhas destruidores de vidas e de famílias sim eu não tenho reparo nenhum de usar as palavras que tem que ser usada eu não venho aqui falar bonito não se fosse pra mim ficar falando bonito sabe o que eu tinha feito tinha ficado lá dentro da organização deles enganando os outros lá sim se fala bonitinho enganando os outros eu não eu rasgo o verbo mesmo eu falo o que tem que falar e do meu jeito quem gosta gosta quem não gosta que se pire tem 350 mil canais pra assistir de todo tipo que você quiser aqui eu vou falar o que eu sinto no coração eu sou uma vítima das testemunhas de Jeová partindo daí eu tenho autoridade pra falar o que eu quiser eu tive na cúpula das congregações eu tive na cúpula aqui do campo português da Espanha neguem quem é do campo português da Espanha você que tá aí ainda chupando o dedo que nem um Nécio neguem que eu fui aí da cúpula desta eu 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 vou falar eu só não vou nem citar quem eu ia citar Deus me livre eu comecei fui um dos primeiros aqui da Espanha no campo português eu era instrutor de metodologia de idiomas eu fiquei uma semana em Betel que nem Betelita recebendo instrução de como enganar uns tontos pra aprender português pra sair pra pregar em português pregar não né pra fazer adeptos proselitismo de engano foi o que eu fiz infelizmente eu participei disso me arrependo amargamente e alguns pensam Adriano mas como pode ser isso e olha vou falar uma coisa pra vocês vocês acham de verdade que uma pessoa como eu feito agora em novembro eu fiz 51 anos vocês acham que eu tinha uma boa família eu tava eu tenho trabalho eu tava com uma vida estabilizada tranquila vocês acham que eu ia jogar tudo isso por alto porque sim porque eu fiquei com vontade de que minha família toda ficasse contra mim lá no Brasil a família daqui perdesse minha filha vocês acham que eu ia querer isso minha filha vai se casar fiquei sabendo eu não poderia assistir na cabeça de quem entra isso fala pra mim é uma religião satânica isso aí um pai que tratou essa filha com todo o amor do mundo com todo amor do mundo todos todos os que me conhecem sabem disso todos até o chupa-dedo mais crônico lá de dentro porque viram foram testemunhas oculares do carinho que eu tratei minha filha era uma princesa é uma princesa e agora por causa desta seita diabólica eu não poderei assistir o casamento da minha filha não sei nem com quem vai casar um homem de verdade fala com o pai da noiva eu tô aqui não sei com quem vai casar não conheço nada e é por culpa desta seita é por culpa desta seita e eu tenho que ficar quieto? pois não fico mesmo porque eu não tenho medo de nenhum de vocês de nenhum eu entrego minha vida se for necessário minha vida eu entrego se for necessário por dizer o que eu tenho que dizer como eu tô dizendo agora mas todos os que estão fazendo essa maldade e continuando seguindo a onda do ostracismo e do satanismo desta organização no futuro se arrependerão se é que der tempo né? se é que der tempo se Deus não se encarregar né? de mostrar a essas pessoas que elas estão enganadas mas a vida mesmo se encarrega porque Galatas 6,7 diz que de Deus não se ri aquilo que você planta você colhe assim de claro o que você planta você colhe vocês viram né? Antony Morris incentivando ao ódio não viram? muito bem agora em Apocalipses capítulo 18 Apocalipse capítulo 18 do versículo 4 até o 6 diz assim e isso vai agora eu vou direcionar isso diretamente às testemunhas de Jeová porque esse canal ele atinge mais ex-testemunhas de Jeová mas também há várias religiões que também são falsas que não existe religião verdadeira a única religião verdadeira se chama Cristo qualquer organização humana tem pessoas lá dentro de bom coração e acabou nada mais isso é bíblico assim que não tem conversa a congregação de Deus são pessoas de bom coração que estão espalhadas pelo mundo essa é a congregação de Deus e nos encontramos como nesse canal aqui por exemplo Apocalipses 18 do 4 ao 6 eu dedico a esta organização embora envolva muitas mais porque fala de Babilônia a grande o império mundial da falsidade religiosa e entre elas uma das maiores é a testemunha diz assim Apocalipses 18 do 4 ao 6 diz e ouvi outra voz do céu dizendo saí dela povo meu povo meu não organização minha povo meu para que não sejais participantes dos seus pecados dela quando ele aqui se diz sair sair dela povo meu é de todas as religiões falsas olha só espalhadas pelo mundo porque Babilônia a grande não é uma só organização são várias então ia ter partes do povo de Deus em todas as religiões por isso de sair dela povo meu desse conjunto de falsidade sair dela povo meu para que não sejais participantes dos pecados dela e para que não recebeis ou recebais parte das pragas dela agora note e aí eu quero direcionar isso para a organização a que pertencemos nós que era as testemunhas de Jeová no 5 diz assim porque os pecados dela se acumularam até o céu Deus já está por aqui com vocês e Deus se lembrou das maldades dela retribui a ela assim como ela tem vos retribuído e duplicai a ela em dobro conforme as obras dela no cálice em que ela preparou onde está o sangue de muitos leais servidores de Cristo que ela é culpada de sangue preparar em dobro para ela note qual é o destino das religiões falsas e de vocês testemunhas de Jeová que odeiam as pessoas os seus pecados se acumularam até os céus seus pecados se acumularam até os céus agora aguenta aguenta isso porque não é com nós que vocês estão lidando é com Deus e Cristo e se está notando no mundo inteiro como a represa já estourou e todos estão sumindo dos salões do reino porque está ficando evidente as tuas mentiras torre de vigia só está ficando lá dentro mesmo aqueles que gostam do que é sujo e que estão muito enganados tem também aqueles que estão muito enganados e por isso continuam lá agora a maioria dos que sabem e continuam esses pagarão um preço alto também tomarem que se arrependam oremos por eles eu hoje quero fazer uma homenagem a três vítimas eu vou continuar aos sábados eu vou começar a trazer vítimas que já não estão das testemunhas de Jeová vamos falar em memória de Delícia Cortesini uma irmã argentina que você pode olhar no Youtube Delícia Cortesini internada pelos filhos porque descobriu as mentiras da torre de vigia e os filhos para calar a boca dela internaram ela num psiquiátrico e ela ficou tão deprimida que seus problemas de saúde pioraram levaram para um asilo e lá ela morreu mas ela já tinha dado a voz ao mundo não deu tempo de resgatá-la hoje eu estava vendo um vídeo de Nery Lugo que fala em castelhano e provavelmente amanhã eu estarei num num programa ou num vídeo onde estarão vários ativistas de muito conhecidos aqui da fala espanhola eu fui convidado provavelmente eu estarei amanhã domingo e Nery Lugo até chorou lembrando do que fizeram com Delícia Cortesini seus filhos e a organização estão com as mãos manchadas de sangue por culpa do que fizeram com sua mãe Delícia Cortesini ostracismo e fizeram com que ela tentaram fazer com que ela calasse a boca mas não vai calar porque nós vamos continuar falando de Delícia Cortesini que está nos braços de Cristo vocês não vocês estão no colo sabe de quem né daquele mesmo outra vítima Elga Freire que eu acho que vocês também conhecem se não olhem no Youtube outra que ao dizer aos anciãos que não estava de acordo que este grupo chamado escravo fiel e prudente bando de sem vergonhas quando ela disse que não aceitava que esses a base do estudo que ela fez fossem os representantes designados por Cristo para dar o alimento espiritual os anciãos disseram você apóstata e a expulsaram e aí ela caiu no ostracismo nenhum familiar nem filhos a visitava ela ficou mal eram os vizinhos que atendiam ela e ela faleceu vou contar a história de Elga Freire aqui nesse canal semana que vem e depois também mais de delícia cortesinha mas hoje eu quero ler sobre alguém que dedicou sua vida toda a esta organização alguém que chegou a ser membro do corpo governante e ao chegar a ser membro do corpo governante percebeu o que havia ali o engano e discordou e ao discordar a maquinária da opressão fez tentou fazer com que ele calasse a boca e eu vou ler pra vocês um pouco sobre Raimond Franz Raimond Victor Franz que nasceu no dia está em espanhol eu vou traduzindo prestem atenção hoje nós vamos falar de Raimond Franz semana que vem de Elga Freire no sábado Raimond Franz Victor Franz nasceu no dia 8 de maio de 1922 e faleceu no dia 2 de junho de 2010 foi membro do corpo governante das testemunhas de Jeová não estou falando do outro Franz não que era o tio dele estou falando de Raimond Franz foi membro do corpo governante desde 20 de outubro de 1971 o ano que eu nasci até sua até que mandaram ele embora no dia 22 de maio de 1980 e serviu o mundo da organização na sede durante 15 anos desde 1965 até 1980 Raimond Franz declarou a petição de sua demissão e sua posterior expulsão se deveu a acusações de apostasia depois de sua remoção Franz escreveu dois livros que relatavam suas experiências pessoais com a sociedade Watchtower Bible Tract Society e seus pontos de vista sobre os ensinos das testemunhas de Jeová aqui temos uma foto de Raimond Victor Franz e o livro dele também tem em áudio se vocês escutam a educação a inteligência a cultura emocional e intelectual deste homem é de invejar é de invejar em nenhum momento ele demonstra um ressentimento nem nada ele fala o que ele viu lá dentro carreira de Raimond Franz dentro da Watchtower Franz Raimond Franz nasceu em 1922 seu tio agora um dos maiores corruptos da torre de vigia mencionados até hoje seu tio Frederic Franz foi influente no desenvolvimento das práticas e das doutrinas dessa denominação seu pai se associou com o movimento dos estudantes da bíblia do qual se desenvolveram as testemunhas de Jeová e saíram dali ele se batizou em 1913 Franz se uniu às testemunhas de Jeová em 1938 e se converteu num membro batizado em 1939 em 1944 Franz se graduou em Gilead em 1944 Raimond Franz foi membro de Galat em espanhol ele se graduou em Gilead a escola deste grupo para capacitar a missionários ele serviu temporariamente a organização como representantes itinerantes nos Estados Unidos e continentais até que recebeu uma designação missionária em Porto Rico em 1946 Raimond Franz se converteu em representante das testemunhas de Jeová em todo o país do Caribe viajando das Ilhas Virgens até a República Dominicana até pelo menos 1957 quando o ditador Rafael Trujillo proibiu proibiu as testemunhas de Jeová na República Dominicana na idade de 37 anos Franz se casou com sua esposa Cíntia quem se uniu a ele na obra de missionários ambos regressaram à República Dominicana em 1961 para evangelizar durante 4 anos mais e logo foram designados para a sede mundial da Watchtower em Brooklyn Nova York ou seja este homem viveu tudo dentro dessa organização segundo Raymond Franz começou a trabalhar no departamento de redação aonde se imprime e faz as matérias que o chupa dentro da vida recebe por aí no departamento de redação da organização e se lhe designou a tarefa de escrever e colaborar no livro ajuda ao entendimento da Bíblia aquele azul que depois deu origem foi desse azul que eles tiraram os livros os tomos estudo perspicaz das escrituras assim que o estudo perspicaz das escrituras saiu de Raymond Franz a primeira enciclopédia o ajuda ao entendimento da Bíblia foi a primeira enciclopédia religiosa publicada pelas testemunhas de Jeová em 20 de outubro de 1971 ele foi nomeado membro conselheiro da administração os seus memoriais pessoais Franz disse que a finais de 1979 chegou uma encruzilhada pessoal aí tem aqui as palavras dele ele diz assim eu havia passado quase 40 anos como representante a tempo completo servindo em todos os níveis da estrutura da organização os últimos 15 anos eu havia passado dentro da sede internacional e os últimos nove como membro do corpo governante das testemunhas de Jeová a nível mundial foram esses anos finais os que foram o período crucial para mim as ilusões ali se encontraram com a realidade ou seja o que ele pensava se chocou com a realidade desde então eu cheguei a apreciar a veracidade de uma passagem que li recentemente uma feita por estatistas a hora morto que disse o grande inimigo da verdade quase sempre não é a mentira deliberada inventada e desonesta senão o mito persistente persuasivo e pouco realista agora comecei a dar-me conta de que grande parte do que havia baseado toda a minha vida adulta era só isso um mito persistente persuasivo e pouco realista agora continua a história dele diz assim frustrados pelo que ele via como dogmatismo do corpo governante e a ênfase excessiva nos pontos de vista tradicionais em lugar de depender do que a bíblia dizia para tomar decisões doutrinais Franz e sua esposa decidiram nos fins de 1979 que deixariam a sede internacional e aí quando ele decide isso um membro do corpo governante descobre mentiras e diz eu não quero mais estar aqui quando uma pessoa diz isso a maquinária da opressão se volta contra ela os outros membros do corpo governante e os acionistas disseram ui esse é um perigo ele sabe muito não podemos deixar ele sair daqui com boa reputação temos que destruir a reputação de Raymond Franz porque assim os chupa dedo da vida espalhado por aí não vão acreditar nele se ele sair daqui com o nome de apóstata porque o que faz uma testemunha de Jeová bitolada quando uma pessoa fala que não é mais da organização porque descobriu coisas eles já não querem escutar é apóstata é assim a expulsão em março de 1980 Franz e sua esposa se ausentaram da sede mundial por motivos de saúde e se mudaram a Alabama aonde começou a trabalhar numa propriedade de um companheiro testemunha de Jeová no mês seguinte uma comissão do corpo governante expressou sua preocupação pelo fato de que ele de que ele de que o pessoal da sede mundial estava difundindo ensinos incorretos e começaram a interrogar pessoalmente as suas crenças também se perguntou ao pessoal sobre os comentários que havia feito Raimão Franz que poderiam haver em contra da doutrina da torre de vigia começaram a armar a cama para ele a edição de 15 de março de 1980 da sentinela emitiu uma declaração de pesar de que suas afirmações de probabilidade de que o Armageddon chegaria antes de 1975 aparentemente eclipsaram as advertências e contribuíram a aumentar a expectativa já iniciada disse decepcionados as testemunhas de Jeová incluídas as pessoas que tem que ver com a publicação da informação que contribuiu a acumulação de esperanças centradas nesta data para concentrar-se em ajustar seu ponto de vista essa declaração que culpou da decepção de 1975 a Raimão Franz olha como são maquiavélicos como ex-presidente do comitê de redação precipitou uma purga neste comitê em 8 de maio de 1980 se disse a Raimão Franz que ele havia sido implicado como apóstata armaram a cama caluniaram a ele não tinha sido ele tinha sido eles mesmos que tinham incentivado todos a acreditar e criar expectativas sobre 1975 mas como ele era responsável da redação quiseram jogar a culpa tudo nele foi chamado de regresso a Brooklyn em 20 de maio para dois dias de interrogatório por parte do comitê da comissão do presidente segundo Franz a discussão involucrou a pessoas e a testemunhas de que estavam reunindo em privado para discutir vários ensinos da sociedade Watchtower que pudessem haver constituído em apostasia acusaram ele de que quando ele estava em Betel ele reunia pessoas para ficar difundindo apostasia em 21 de maio de 1980 Franz foi chamado a uma sessão do corpo governante aonde foi interrogado durante 3 horas sobre seus pontos de vista bíblicos e seu compromisso com as doutrinas da torre de vigia em consequência aceitou uma solicitação uma petição de demissão do pessoal do conselho de administração da sede Franz recusou a oferta da sociedade torre de vigia de um estipêndio mensual como membro dos pioneiros especiais doentes a investigação do corpo governante resultou na expulsão de vários outros membros da sede mundial que eram amigos de Raymond Franz em 1 de setembro de 1980 eles chamaram isso de caça de bruxas em 1 de setembro de 1980 o corpo governante distribuiu uma carta a todos os superintendentes de circuito e distrito na que dizia que os apóstatas não necessitam estar provendo doutrinas para ser expulsos a carta dizia que as pessoas que persistiam em crer em outra doutrina apesar de serem advertidos também estavam apostatando e portanto justificava uma ação judicial apropriada ou seja desassociar também expulsão sem contemplações não pode discordar deles isso é uma característica das seitas não se pode contradizer ainda que com a verdade aos líderes da seita em 18 de março de 1981 aquele irmão que tinha dado trabalho para Raymond Franz em Alabama apresentou uma carta de dissociação das testemunhas de Jeová na edição de 15 de setembro de 1981 da sentinela anunciou uma mudança de política sobre a dissociação indicando que aqueles que se retiraram formalmente do grupo deviam ser tratados e recusados pelas testemunhas de Jeová da mesma maneira do que aqueles que tinham sido expulsados é só vocês olharem livro organizados página 153 capítulo 14 parágrafo 29 e os parágrafos 30, 31, 32, 33 e 34 vocês encontrarão esta afirmação de que aqueles que escrevem se dissociando como é o meu caso deve ser tratado como um expulsado igual a qualquer outro Raymond Franz quem continuou solicitando como seu continuou socializando com seu empregador foi citado a uma audiência judicial em 25 de novembro e foi desassociado por desobedecer o veredito deles decidido a apresentar seu ponto de vista não só com respeito a expulsão mas também com respeito a questões doutrinais mais amplas em 1982 enviou a Helter e a Gary Botin provas de seu livro Crises de Consciência é o livro que escreveu Raymond Franz para que pudessem fazer uma crônica de discórdia mais generalizada dentro da sociedade de Torre de Vigia escreveram com respeito a contribuição de Franz a sua exposição sobre as testemunhas de Jeová e suas recomendações induvidavelmente acho que é assim que dizem em português fortaleceram a veracidade do texto nos impressionou sua insistência tanto em la imparcialidade como na franqueza com respeito a representar um ponto de vista da sociedade Wachttau depois de ser expulsado ou desassociado Franz publicou dois livros Crises de Consciência em 1983 e Liberdade Cristã em 1991 que apresentaram relatos detalhados das suas experiências como testemunha de Jeová membro do corpo governante e suas experiências durante vários anos dentro de altos níveis dentro da organização em 30 de maio de 2010 aos 88 anos Raymond Franz morreu sofreu uma hemorragia cerebral morreu no dia 2 de junho de 2010 morreu no dia 2 de junho de 2010 um herói um mártir é devido a Cristo e Raymond Franz que foi usado por Cristo que devido aos seus livros milhares de pessoas no mundo despertaram da mentira chamada Torre de Vigia hoje em memória de Raymond Franz eu faço este vídeo semana que vem falaremos de Alga Freire e no outro sábado falaremos de Delícia Cortesini e vamos falando de outros assim que essa história não é nova ela é antiga faz tempo que essa organização tem suas mãos manchadas de sangue sim, você testemunha de Jeová que alimenta a maquinária do engano das testemunhas de Jeová você é cúmplice da sujeira e das mãos manchadas de sangue desta organização o seu ostracismo a tua maldade a tua hipocrisia não tem nada que ver com Cristo mas sim com o seu inimigo satanás o diabo assim que continue aí continue aí e você verá a desaprovação de Deus em tua vida mas antes faça o que fez Raymond Franz que por uma crise de consciência não pôde aceitar a mentira e expôs como Helga Freire que disse não vocês não são o escravo que disse Cristo também uma mártir Delícia Cortesini que disse não isso é uma mentira também foi ostracizada assim que em memória dos mártires e entre eles Raymond Franz vai aqui a nossa homenagem de hoje recebam o meu abraço de um coração que também se sente vítima desta organização assim como vocês estamos juntos este canal é teu é a tua voz falem contem sua história para mim escrevam no meu whatsapp eu já dei meu número em vários vídeos escrevam para mim conte-nos a sua história e eu também vou falar para você aqui recebam o meu abraço meu carinho meu afeto e como todos os dias do mais profundo do meu ser recebam um beijinho no teu coração e até o próximo vídeo tchau tchau